E no quadro Entenda Direito desta quarta-feira nós vamos falar de um assunto que ainda gera muitas dúvidas e para isso nós estamos aqui para explicar a diferença entre união estável e casamento. Você com certeza tem algumas dúvidas em relação aos direitos, aos deveres, aos benefícios e para a gente tratar sobre esse assunto nós convidamos e gentilmente aceitou o advogado Dr. Elgui Gabriel Pinheiro que está aqui nos nossos estúdios para responder a essas e outras dúvidas. Dr. Elgui, muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender aqui na TV Sul. Vitor, para nós é que é um prazer, estamos sempre à disposição e sempre que precisar. Não para mim, mas também para a OAB, que a gente aqui está representando a OAB também. Então sempre vai ser um prazer estar disponível para vocês. Com certeza, nós agradecemos mesmo e a todo o pessoal da OAB. Dr. Elgui, então vamos direto ao ponto principal inicialmente. A diferença entre união estável e casamento. As principais diferenças básicas entre um modo de relacionamento e outro. O que a gente pode começar a diferenciar a união estável e o casamento? Olha, Vitor, a diferença é basicamente, é muito simples. O casamento, ele exige que a formalização da união seja feita perante o Estado, um juiz de paz. Com isso, é feito um registro. Esse registro é assentado no cartório de registro civil, a partir daí se extrai uma certidão de casamento e esse documento que comprova a união formal. Na união estável, basta morar junto, basta os pretendentes se unirem com o propósito de formar família e morar junto. Está feita a união estável. Essa união estável, obviamente, tem que ter o princípio de formação familiar, tem que ser contínuo, público, está morando junto, frequenta a festa junto, frequenta o barzinho junto, frequenta a sociedade junto. Isso tudo aí é união estável. A diferença é só o documento. É só uma formalização. Existem algumas dúvidas em relação a alguns benefícios que podem fazer parte de uma união e de outra. Por exemplo, a questão da separação. Para se fazer uma separação no casamento é toda uma burocracia e na união estável nem tanto. A diferença entre uma e outra nesse quesito, na separação, é mais fácil na união estável? Vitor, eu diria que é justamente o contrário. É mesmo? No casamento é mais fácil, é menos burocrático, porque você já tem uma comprovação da união. Você tem a certidão de nascimento que fala a data que começou, fala quantos filhos tem, fala o que teve. Já na união estável você vai ter que provar tudo isso. Que dia que começou, com quanto tempo durou essa relação, se teve filho, se não teve. Então a burocracia é um pouquinho mais acentuada no caso da união estável. Porque no casamento você já tem um documento de fé pública onde você é inquestionável. E nesse quesito da separação, falando sobre a divisão de bens, também é uma diferença muito clara entre o casamento e a união estável. Divisão de bens, como é que funciona em um e outro? É, aí talvez comece a aparecer alguma diferencinha. No casamento, a separação de bens vai acontecer no casamento, de acordo com o regime de casamento, de partilha de bens que foi optado no momento do casamento. Existe a comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens e a separação de bens. Na comunhão universal é necessário, antes do casamento, fazer um pacto antinupcial, onde é feita uma escritura no cartório, para que aquela comunhão universal seja respeitada. No caso de não haver manifestação do casal no ato do casamento, a lei prevê que o regime é o de comunhão parcial de bens. E na separação de bens também é necessário o pacto. Agora, na união estável, simplesmente o casal resolveu, decidiu morar junto e ninguém se preocupou com isso. Mas a lei se preocupou com isso. Quando a forma da união estável foi a opção, o regime é obrigatoriamente o de comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo aquilo que foi conquistado durante a constância da união é repartido ao meio. Doutor Eugui, existe pensão, nesse caso, na união estável? Pensão dos filhos, alguma coisa assim? Tem que haver uma prova? Existe também esse direito na união estável? No casamento é fatal, existe. No momento da separação? No momento da separação, tem sim. Na união estável também. Só que no casamento, pelo fato de ter sido constituído perante um poder público, que tenha fé pública essa união, é mais fácil você comprovar a necessidade da pensão. Já no caso da união estável, você vai ter que provar. Por exemplo, vamos admitir que um dos cônjuges faleça e os dois tinham benefícios no INSS. Ao chegar no INSS, o casado, bastou apresentar a certidão de casamento, está consumado, administrativamente está resolvido. É transferido já o benefício para o sobrevivente. Na união estável, você vai ter que provar para o INSS, o cônjuge do sobrevivente, tem que provar para o INSS que existiu uma união estável. Invariavelmente, o INSS às vezes rejeita. E aí não existe outro caminho a não ser o judicial. Então, pensão por morte também pode acontecer esse tipo de problema. Também pode acontecer, mas tem direito. É garantido. Direito prevalece. Tem que se correr atrás. Tem que só correr atrás. Herança. Mesmo a esposa ou o marido tem o direito à herança. Se eu me juntei com alguém e acontece alguma coisa, essa pessoa que está junto comigo, morando junto comigo, ela tem direito à parte da minha herança ou não? Na situação de união estável, sim. É aquela velha história. Tem que provar que a união estável existiu, a partir de quando, até quando e o que foi conquistado, qual patrimônio foi conquistado durante o período da vigência dessa união. Em cima desse período e em cima do patrimônio constituído conjuntamente, a outra parte sobrevivente tem direito à metade. Também na união estável. Também na união estável. E da mesma forma no casamento. Até com mais facilidade. No caso de haver filhos no casamento, o cônjuge é meieiro. Ele é dono de 50% daquilo que também foi constituído durante a vigência do casamento. Então o cônjuge é dono da metade. E é herdeiro também concorrendo com os filhos. É uma concorrência. Uma concorrência. Concorrência significa, vai dividir também igualmente. Por isso que a gente fala concorrência. No caso da união estável é a mesma coisa. A única diferença é que na união estável o cônjuge sobrevivente não é herdeiro. Ele é meieiro do patrimônio que foi constituído durante a vigência da união estável. Até porque tem a questão da comunhão parcial. Exatamente. Por conta disso que acontece. Perfeitamente. Para nós encerrarmos, doutor Eugue, eu queria entender essa questão da união homoafetiva. Recentemente no Brasil o casamento de um civil também foi aprovado para as uniões homoafetivas. E as uniões estáveis também abrangem essa questão da união homoafetiva? Também. Não tem diferença nenhuma. A partir do momento que o STF, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu, em par de igualdade, a união entre homoafetivos, não tem diferença nenhuma. Vale a comunhão parcial, vale os regimes de casamento, herdeiro, pensão, vale tudo. Perfeitamente. Doutor Eugue Gabriel Pinheiro, que gentilmente nos atendeu para falar sobre essas diferenças entre união estável e casamento. Você em casa tirou suas dúvidas. Doutor Eugue, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E as portas da TV Sul estão sempre abertas para o senhor aqui. Vitor, eu agradeço a você e a rede e a TV Sul, em nome do nosso presidente Marco Antônio, e de toda a diretoria da OAB, colocando-nos, mais uma vez, à disposição da emissora, sempre que precisar. Especialmente hoje, que a nossa instituição aqui, subsessão de Guaxupé, estamos vivendo um dia de luto pelo passamento do nosso querido colega, doutor Antônio Neto. Infelizmente, perdemos um grande companheiro. Mas, é vontade de Deus. Estamos à disposição sempre, viu, Vitor? Muito obrigado, doutor Eugue. E nós vamos para um rápido intervalo aqui no Jornal TV Sul. E, daqui a pouquinho, tem Fernando Charabalotti e o Esporte. Nós já voltamos.